Eu dei uma paradinha no trabalho para rapidamente responder algumas perguntas de alguns interessados no curso de introdução aos documentos digitais. O que são técnicas de medição que é o primeiro item da emenda do curso? Basicamente, tudo aquilo que você mede tem erro e tudo tem técnica para tudo. Você usa o que? Centímetro, milímetro, você vai usar um microscópio, você mede pixel, você vai medir ângulo. Tudo a gente vai falar rapidamente nesse curso aqui. Scanners. Tipos de scanners. O mais comum, o mais conhecido é o flatbed, que é aquele scanner que você abre uma tampa, coloca o papel, fecha a tampa, digitaliza. Mas também tem aqueles que têm alimentação automática. Você enfia um monte de papel, ele puxa as folhas. E tem o scanner manual, aquele de mão que você, que em geral é pequeno, que você arrasta sobre o documento. Vamos falar sobre tudo isso daí. Procedimentos de digitalização de documentos. Quando você tem uma folha só, quando você tem grandes quantidades de papel, quando você precisa automatizar a digitalização, se é um material de tamanho grande, o que você faz, se é um material transparente, o que você faz, como por exemplo, um microfilme. Vamos falar também sobre os programas que vêm com scanner. Ou seja, você tem um scanner da HP, um scanner da Agfa, um scanner da Canon, da Epson. Então, cada programa tem as suas características. Em geral, são muito pobres. Por isso que a gente vai falar do programa que eu adotei como meu programa principal, que é o Vulscan, que é o melhor programa que tem para digitalizar documentos. Paralelamente, eu vou rapidamente falar sobre a digitalização de outros materiais, como ódios e vídeos, que é importante saber o que existe de parecido com a digitalização de documentos. Depois, procedimento de compressão de informação, tanto na qualidade do conteúdo como na redução do espaço. Então, vamos falar, por exemplo, se você tem um documento que precisa ser leve, ou se ele é leve demais e você precisa de um documento de resolução mais alta, não importando muito o seu tamanho, se é um arquivo JPG, se é um arquivo TIFF. Vamos falar sobre isso daí. Sobre conversão de documentos, a gente vai falar basicamente sobre dois programas, que é o Format Factory e o Calibri. Os dois programas fazem um excelente trânsito entre documentos digitais. Entre eles, existe o EPUB, a ZW3, MOBI, DOC e DOCX. Tem uma série deles que a gente vai falar e exemplificar. Documentos digitais de outros formatos, incluindo imagens, áudios e vídeos. Ou seja, qual é mais ou menos a diferença ou as similaridades entre um documento PDF e um arquivo de imagem JPG? E o que seria diferente um BMP e um TIFF? Vamos falar sobre isso também. Vamos detalhar os arquivos PDF. O que pode fazer, o que não pode fazer, para que serve, para que não serve, como configurar. Vamos falar também sobre outros programas de geração de PDF, começando pelo Acrobat Pro, que é a empresa que criou o formato PDF, que é o da Acrobat, e falar sobre os outros tipos de programas também que fazem isso. E como funcionaria impressoras virtuais? Ou seja, você tem lá um documento qualquer no seu computador, se você quer transformar em PDF, você manda imprimir em PDF. É um formato interessante, como você também pode fazer conversões. Vamos falar detalhadamente sobre o OCR, que é Optical Character Recognization, que é uma forma de você pegar um documento em papel e transformar em material digitado. Ou seja, o programa OCR, ele lê o documento para você e as diversas línguas também sobre isso. Vamos rapidamente falar também sobre sistemas de busca de palavras. Então, tem vários programas. Eu gosto muito do Agent Ransack, que é um programa que você tem lá, por exemplo, numa série de pastas, de documentos. Você precisa encontrar uma palavra dentro de um monte de arquivos PDF, por exemplo. Ele faz isso, eu vou explicar isso daí. Também, procedimento de compressão de dados, como zip, rar, etc. O formato imagem, que é muito útil para discos e volumes, como ISO, IMG, entre outros. Vamos falar sobre hash, algoritmos de hash. Algo muito importante. E, em particular, quando você tem não apenas um arquivo para extrair hash, mas, quando você tem, às vezes, dezenas ou centenas, quais seriam as melhores formas de extrair esses algoritmos e os tipos de algoritmos disponíveis. Vamos falar um pouco também sobre cadeia de custódia de documentos digitais, produção e características de assinaturas lançadas por mesas digitalizadoras, por PDAs, digital pane, telas resistivas e telas capacitivas, que são as mais comuns em smartphones e tablets. Também, uma demonstração rápida de como você pode ter assinaturas ou textos escritos com scanners, ou melhor, com plotters. Inclusive, alguns plotters que você, teoricamente, poderia até construir em casa e saber quais são as limitações e aquilo que pode ser usado até para falsificar assinaturas. E vamos abordar também alguns procedimentos e casos reais, que sempre tem alguma situação real que eu pretendo abordar. Aqui, se eles estiverem interessados, tem as informações aqui sobre a inscrição. Você pode pagar em uma parcela à vista de R$ 270,00 pelo PIX, ou você pode parcelar até três vezes pelo link do site do ASAS, que está aqui na descrição. Aos interessados, basta me procurar também, se tiver alguma outra pergunta, e faço questão de tirar todas as dúvidas antes de qualquer um que tiver dúvidas aí, para tudo ficar bem esclarecido, tá bom? Um grande abraço a todos.